A gente está em meio a uma grande tensão, China, Estados Unidos, uma série de questões desde que Nancy Pelosi foi para Taiwan. E agora, nessa semana, teve aquela informação de que os Estados Unidos estariam proibindo fabricantes de chips de exportar para a China, até mesmo para tentar conter alguma movimentação chinesa na fabricação de armas. NVIDIA, por exemplo, já caiu mais de 10% nessa semana nessa apreensão. Embora a empresa tenha dito que os principais chips exportados para a China, relativos a carros elétricos, esses estão preservados, que inclusive é a maior receita da empresa, esses estão preservados. E aí a pergunta que fica é até que ponto essa tensão geopolítica entre os governos vai continuar amassando empresas, vai continuar trazendo consequências negativas para a empresa. A gente lembra, inclusive, a empresa chinesa listada nos Estados Unidos, sofrendo alguns tipos de represálias também. Como que você está vendo essa questão geopolítica, essa questão de governos impactando nos negócios das empresas? Will? Boa. Cara, a gente já tinha comentado aqui, eu acho que algumas semanas atrás, né? Sim. A relação dos Estados Unidos e China nunca esteve tão ruim, essa que é a verdade. Nem no governo Trump, com toda a bravata, com todo o Twitter, com tudo aquilo que ele falava. Então, assim, teve recentemente, recentemente que eu digo um ou dois meses atrás, comissão, vários embaixadores, tanto chineses quanto americanos, negociando, conversando, e o embaixador chinês sai da reunião e fala que, fala exatamente isso que eu falei aqui, que eu estou repetindo só a fala dele, né? Que as relações comerciais em Estados Unidos e China nunca estiveram tão ruins, tá? A política do Biden, ou a geopolítica do Biden, de tentar, através de organismos multilaterais, sem tanto alarde, digamos assim, como o Trump fazia, né? Dando mais notoriedade, ela não tem sutil defeito nenhum, essa aqui é a verdade, né? O Trump, ele realmente declarava uma guerra comercial, ele falava abertamente sobre isso, e muita gente criticava e dizia que as relações tinham piorado por conta disso. Na verdade, não, não melhorou. É uma situação complexa, a balança comercial americana com relação à China, ela é bastante deficitária, a moeda americana, ela veio se valorizando agora, né? Que nem eu falei, o índice dólar veio se valorizando, está nas máximas, contra uma cesta de moedas, então isso quer dizer que o produto chinês fica ainda mais barato, né? Para o americano, e isso só piora ainda mais, né? A questão da balança comercial, que é uma coisa que vem se tentando melhorar, ou seja, os Estados Unidos vão ser tão deficitários em relação à China, E aí, obviamente, que tem as questões de desconfiança em relação à China, de diversos ciberataques, das compras de petróleo russo, que aparentemente a China estaria vendendo agora para a Europa, enfim, então tem muita coisa aí que é difícil ver alguma melhora, e aí, infelizmente, a tendência seria de a gente continuar havendo um aperto, continuar havendo dificuldade, então, obviamente, que empresas que estão expostas à China, especialmente nesse tipo de produto, né? Que é o caso de semicondutor da NVIDIA, e semicondutores de alta performance, de última tecnologia, né? Eles tendem, sim, a continuar sofrendo, e as ações chinesas aqui nos Estados Unidos também tendem a continuar sendo, com esse escrutínio, digamos assim, de governo, sempre com esse receio, com essa sombra por trás, aparentemente não vemos nenhuma mudança. Mas aí eu sempre lembro, obviamente, que tem diversas alternativas, né? de investimento no mercado americano. Até estou aqui em Nova York, a gente vai participar, a Avenue foi chamada a participar de um evento do J.P. Morgan, exatamente para conversar sobre alguns fundos globais, para a gente levar cada vez mais alternativas diferentes, nesse cenário desafiador, né? Para os nossos clientes. E 2022 tem se mostrado um ano, realmente, onde a gestão ativa tem feito diferente, né? Tem feito diferença, desculpa. O que eu quero dizer com isso, né? Gestão ativa é quando você tem um gestor que está olhando por trás e está buscando operar, às vezes vendido, tentando gerar retorno da forma com que for. Normalmente o investidor de varejo, ele fica mais restrito nas alternativas, até no conhecimento mesmo, do que fazer nessas horas, né? E o gestor profissional, ele tem mais ferramentas, digamos assim, na mão. Então, 2022 tem sido um ano interessante para isso, e estamos aqui, semana que vem, então, a conferência do pessoal do Jeep Morgan para aprender um pouco com eles aqui.